A VÍTICA A VÍTICA estava empinando pipa na casa de uma amiga no bairro da Condor, em Belém, quando foi surpreendida por dois homens. Douglas Vinícius Oliveira Ferreira, 23 anos, ainda correu na tentativa de fugir dos homicidas, mas foi baleado cinco vezes e não resistiu aos ferimentos. E morreu nesta passagem chamada Conceição. Os criminosos fugiram a pé. O crime chamou a atenção de moradores. Este policial informou que a vítima era conhecida por ser homicida. Estava devido a alguma coisa, até porque não foi para roubar nada dele. Estava celular no bolso, chave, não roubaram nada dele. Ele é suspeito de estar envolvido em homicídio. A polícia civil coletou informações sobre o assassinato. A mulher da vítima entrou em desespero ao ver o corpo do marido sendo removido pelos agentes do IML. E antes de orarmos seus caras, por quê? De acordo com a polícia civil, a vítima há três anos já teria assassinado uma criança. Nós vamos ainda fazer diligências na casa onde ele estaria, que nós já temos o endereço exato, e vamos entrar em contato com os familiares.